Você tá pensando no que eu tô pensando? Essa festa é linda, com todo mundo Apertadinho, suando junto Não é o lugar perfeito pra chorar? Essa é pra eu chorar na boate Enquanto tiver o que chorar Enquanto tiver eu Essa é pra eu chorar na boate Enquanto tiver boate Enquanto tiver eu Porque tá feliz, porque tá tristinho Porque tudo acaba, inclusive a gente Não custa nada, não gasta nada Só chorar baixinho até secar Essa é pra eu chorar na boate Chorar na boate Enquanto tiver o que chorar Enquanto tiver eu Essa é pra eu chorar na boate Chorar na boate Enquanto tiver boate Enquanto tiver eu E se alguém, talvez você Quiser chorar Aqui também É só chorar Que ninguém vai te ver E se alguém, talvez você Quiser chorar Aqui também É só chorar Que ninguém vai te ver E se alguém, talvez você Quiser chorar Quiser chorar Aqui também É só chorar Que ninguém vai te ver E se alguém, talvez você Quiser chorar Aqui também É só chorar É só chorar Que ninguém vai te ver É só chorar Essa é pra eu chorar na boate Chorar na boate Enquanto tiver o que chorar Enquanto tiver eu É sempre eu chorar na boate Chorar na boate Enquanto tiver boate Enquanto tiver eu